A não ser que eu esteja redondamente enganado, este é um dos dias mais aguardados de calendário do futebol mundial. É o começo de um novo certame, onde todo mundo vai ter a oportunidade de consolidar o favoritismo ou surpreender os adversários. São muitos times, muitos objetivos, mas a recompensa só chega pra quem vencer dentro de campo. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Lá vem a bomba, bateu! Golaço! Um gol de crack! Te bateu! Que coisa! O cara tem faro de gol, nunca que ele ia perder uma chance dessa, é o faro do artilheiro. Olha o domínio, olha a categoria, a elegância, a finesse dele pra dominar essa bola de chutar. É pra quem sabe, é pra quem pode, não é pra você, Milton, e nem pra mim. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana! Está armado contra-ataque! Saca! Meteu ali pela direita. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Bola enfiada entre a marcação. Ele avançou! Oh, meu Deus! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. Quase que o gol veio. A defesa teve sorte. Que bom corte, ele estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Mandou uma bola enfiada. O que é o Soluço, mãe? Vem com ela! É o cara dos 500 jogos! S. Solu, 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 na trave! É o Solu, não deu um chute na trave deles, ele disse que você é louco. O Solu, 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 solu. O Solu, 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 solu. O Solu, 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 solu. Sim, boa antecipação. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. É muito legal no futebol de hoje, marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Opa! Que presente para o adversário. Ganhou por cima de cabeça! Quase bateu. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim eles conseguiram aproveitar. Aí fica difícil. Imagina. Mas o culpado não sou eu não. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Bola enfiada pelo meio da deficiência. Não é possível. Cortou mais um chute. Fim do primeiro tempo. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se golpe do mesmo jeito para o segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade. e o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Boa bola. Pode dar certo. Está em... Saca! Pegou uma rebatida. Para fora. A boa notícia é que ele conseguiu aproveitar a chance. A má notícia é que ele aproveitou desse jeito. Saca jogou muito. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Ele é um cara que consegue dar mais dinâmica à equipe. Principalmente com a qualidade do passe que tem. O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? A. Lampa! Achou bem o companheiro, a batida! Pegou o... Bruno Fernandes Bola difícil Ele deu um chute forte pra frente Que bela entrada Em Milton, essa arma é preciso Se deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar ainda mais feia do que eu Mbappé Roubada de bola Bela atuação da defesa Recebe som Vem a batida NOOOOOO NUMBER 9 TONI HON Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade pra trazer Sangue novo do banco A desvantagem agora É só de um golzinho Agora é a tal da hora do momento psicológico É a hora pra buscar um empate NUMBER 9 De Bruyne NUMBER 13 Despachou pra longe A pressão deu certo Roubaram a bola NUMBER 18 Simons O time tá fazendo o que pode Não dá pra pedir muito mais do que isso não É o que eles podem fazer Meteu um bico nela Lá pra frente Chance pra De Bruyne Olha a defesa Tava ligada Não tem muito tempo Sobrando E quando sobra uma bola É o que aconteceu Nada Está marcado o escandeio O que aconteceu Tem muito tempo Tem muito tempo O que aconteceu Não sei porquê Mais um bom Qualquer O que aconteceu O que é o craque do jogo? Agora, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Tudo bem vindo?